Pento ela no seu cara, você que as alternas Você não vem nem buscar aqui Acelerei um rock, foi só isso o que eu entendi Toda vez que ele me afore é assim Toda vez que ele meaded Pento ela no seu cara, você que as alternas Você não vem nem buscar aqui Acelerei um rock, foi só isso o que eu entendi Toda vez que ele meaeda é assim A atuação no Brasil A atuação no Brasil A atuação no Brasil